Olá gente, tudo bem? Espero que hoje a iluminação esteja melhor. Eu estou procurando um horário que eu consiga gravar em frente ao computador e a iluminação fique boa, porque de manhã bate muito sol, aí fica aquela luminosidade assim do meu lado. Aí de tardezinha para anoitecer a luz da minha cozinha não ilumina o suficiente, aí fica uma coisa meio embaçada, igual aconteceu no vídeo que eu fiz sobre a série The Closer, semana passada. Mas eu estou aqui para falar de um filme pouco conhecido aqui no Brasil, que foi baseado em um dos romances preferidos do Quentin Tarantino, foi feito pela Miramax. Eu não vou falar o nome de quem produziu, de quem dirigiu, só vou falar o nome de um ator, dos outros atores também não vou falar, porque tem muito nome russo, muito nome e eu não consigo, tá? Aí é apagação de mico total. Vou falar de My Name is Modeste. Primeiro lugar, foi difícil achar, não, não foi difícil, porque eu liguei e fui assim, eita, me ajuda, eu quero um link para assistir esse filme, porque eu queria assistir esse filme de qualquer jeito. Aí ele foi lá, conseguiu para mim um link, conseguiu, mas só que a legenda embutida era russa, e a legenda que ele me mandou não funcionou, só que eu uso o BS Player e o BS Play caça a legenda, só que a legenda, mesmo assim, não estava lá essas coisas, então eu tive que usar o meu ouvido para tentar entender um pouco das conversas. e ele é um filme que tem mais falação do que ação. Não que não tenha ação, porque tem ação, mas tem muita falação, você precisa estar concentrado, e eu descobri que tem algumas coisas que eu já estou entendendo de ouvido, gente. É muita felicidade para uma pessoa só, que tem mega dificuldade com a língua inglesa, de ouvido entender algumas falas. e não é, também não é tão difícil, porque eles falam, é do filme mesmo, eles falarem pausadamente, frases curtas, não tem aquelas explicações compridas. O filme é curto, tem uma hora e quinze, dá uns setenta e cinco minutos. fiz umas anotaçõezinhas aqui para eu não me perder. Então, vamos já falar. A cena inicial de My Name is Modest é fantástica. Eu dei uma pesquisada, parece que tem um livro mesmo com esse nome, e tem quadrinhos, se eu não me engano. Então, fantástico a trilha sonora, a música inicial do filme, com os negócios no estilo quadrinhos, assim, eu achei muito legal. que apresenta os créditos de direção. A primeira cena mostra um grupo de soldados parando nas ruínas, eles estão em algum lugar, em Balcãs lá. É um conflito que está tendo lá em Balcãs. Balcãs, se eu não me engano, fica acho que na parte sul da Europa, e engloba alguns países, e eles estão em conflito, está em um lugar de ruínas, e eles encontram uma menininha de uns dez anos, e ela está sozinha, um dos guardas oferece comida para ela, e ela não sabe abrir a lata. É um rolo bem interessante a cena. E a humanidade no soldado. Eu estou cansada de ver filmes que mostram os soldados como pessoas ruins. E ali, vendo o soldado, como que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Vendo o soldado tentando se comunicar com a menina, aquela cena, assim, eu achei muito bonita, interessante. Aí depois dessa cena, já pula para a cena do cassino, que é a segunda cena, a modéstia está lá, e um cara está apostando, ela, se eu não me engano, é uma cupier, eu acho que é esse o nome, esqueci de pesquisar, mas eu acho que é esse o nome que dão aquelas pessoas que ficam lá na roleta, no cassino, e ela tem que fazer o cara apostar mais, porque o cara não pode sair com muita grana, ele já está com muita grana, então ele tem que apostar mais, só perder o que ele ganhou, para ficar ali equilibrado. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar da primeira cena, a menina parece um ser das cavernas, gente, ela anda ainda com um tacato, ela parece um ser das cavernas, agora voltando para a segunda cena, e ela é uma mulher muito elegante, se veste muito bem, tem um olho azul magnífico, e conversa lá com o chefe dela, nisso, ela está lá fazendo o cara perder, entra o Raymond Cruz, que ele faz o sapato de Rafael Garcia, começa a conversar com o chefe, eles estão falando da Modeste, e depois o chefe sai, vai embora, vai para algum lugar, aí acontece uma cena lá em Tarantino, bem estilo Tarantino mesmo, e aí volta, a cena para o cassino, aí acontece mais algumas coisas, mas aí nisso, a Modeste e o Rafael Garcia, estão conversando, e o Rafael, não, eu vou para a casa da minha namorada agora, eu preciso ver minha namorada, tchau, tchau, que não sei o que, volta, aí chega mais um pessoal, esse pessoal, entra lá para roubar o cassino, e várias cenas de ação, e é quando a Modeste, faz uma aposta com o mandante lá, do grupo que está assaltando o cassino, só que antes dela fazer essa aposta, ela tem que ligar para o Rafael, e mandar o Rafael voltar, porque o Rafael é o único que tem a senha do cofre, e ela fala com ele, e ele larga depois a namorada dele lá, e vai para o cassino, enquanto, só que ele está longe, enquanto eles esperam o Rafael chegar, ela faz essa aposta, esse jogo de aposta, e assim, se ele ganha, ela tem que contar a vida dela, se ele perde, ele tem que soltar um dos reféns, e fica naquele, naquela conversa, e nisso, ela vai perguntando a vida dela para ele, aí fica a parte do cassino, a parte da vida dela lá em Balcãs, como ela foge do campo de refugiados, como ela aprende a ler, a escrever, tem uma comparação da vida dela, com as histórias do rei Arthur, essa parte é um pouco cansativa, mas eu achei bem interessante, depois já pula para o final do filme, ele tem que sair de lá, eu não vou contar mais, se não perde a graça, e é mais ou menos esse o filme, por que eu resolvi assistir My Name In So Modeste? para quem não sabe, é porque não vê as coisas que eu comento aqui, de filmes e seriados, mas eu sou mega fã, eu me descobri mega fã do Raymond Cruz, e eu tenho procurado trabalhos deles, porque é um ator pouco divulgado, começou a ser divulgado por causa da série The Closer, por causa de uma participação que ele fez em Breaking Bad, e no My Name Is Soul, que é a continuação, um spin-off de Breaking Bad, continuação não, é um spin-off de Breaking Bad, porque a história do My Name Is Soul, passa antes do Breaking Bad. Então, por causa dessas participações especiais, e de um trabalho antigo dele, como sempre ator secundário, ele começou a ficar um pouco conhecido. Hoje ele trabalha como um dos principais do elenco de Major Crimes, se eu não me engano deve estar na sexta temporada, eles devem estar gravando na sexta temporada. Eu faço parte de uma página de Fran Clube dele no Facebook, que foram as meninas que me encontraram, por um comentário que eu fiz no Twitter. E, gente, o cara faz trabalho de ações sociais incríveis, eu acho ele uma pessoa iluminada, então ele não é só um ótimo ator, ele é um ser humano do bem. E eu gosto de valorizar essas pessoas. Eu já fiz um comentário aqui também, de um outro filme que ele fez, que ele fez a pele principal, que é Sequestra Incrivolent, que ele faz a pele de mal. E é incrível o trabalho que ele faz, incrível. Sou incrivelmente fã desse cara. Eu espero que vocês gostem do Modeste, My Name Is Modeste, além de tudo, apesar da pouca participação dele, eu gostei muito do filme, eu gostei muito da situação dos outros atores, que eu não vou saber, não conheci nenhum, não reconheci nenhum. Vale a pena assistir. O filme só saiu em DVD. Não sei se tem à venda no Brasil, infelizmente, mas quem baixa filme da internet, pode, com certeza, procurar o Tom Hitch, baixar, que vale a pena ver. Espero que vocês tenham gostado da minha indicação. Um beijo grande. Segunda-feira eu estou aí com indicação de livros. Ah, e de sábado e domingo está tendo videozinhos, tem sábado e domingo que está tendo videozinhos, sim. Todo domingo vai ter um videozinho falando sobre mim, eu e escritora, contando como é escrever, como foi escrever Chamas da Morte e como está sendo escrever A Noiva da Rua André Costa. Um beijo grande para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Bom fim de semana. Até a próxima. Tchau.